Um cabeleireiro ao sair do estabelecimento dele na rua Joaquim Novato, no bairro Matinha, foi rendido por um indivíduo jovem com aparência entre 17 e 19 anos e ele estava armado com um revólver de cano longo. Anunciou o assalto e levou 400 reais em dinheiro, além das chaves do salão e também da casa da vítima. O bandido fugiu, sentindo a rua Dr. Vicente Soares. A polícia militar realizou rastreamento no bairro Matinha, mas não conseguiu chegar até os suspeitos.